E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo na criação Olha quem tá ali fora galera, chegando na criação Olha lá o pai cuidando, olha lá o filhotão que eu falei pra vocês aí no último vídeo Tá parecendo ser humada Tá aí ó, cheguei aqui, olha o flagro aí Já fui cedinho na roça catar feijão Feijãozinho verde aí pra semana tem E agora chegando pra fazer o trato aí na criação Olha quem eu encontro fora do ninho Olha lá Parece que os filhotos que tá nascendo é tudo fêmea galera Até agora o que eu soltei é tudo fêmea Olha, como eu digo pra vocês ó Já tá voando Olha ele lá dando ali Ali tem mais dois ó Olha tem mais dois filhotão ali Então pra vocês verem como é Eu gosto de soltar Já os filhotes já Grandinhos, os filhotinhos já inteiros Justamente Me perguntam já ver qual é o tempo Qual é o período, qual é o tempo certo Então gente, eu sempre prefiro Tá deixando os filhotes aí Com os pais aí cuidando Tanto é que a inglesa tá lá na parte de cima da casa Lá dentro de casa Comecei, ela estranhou o local Claro, que ela tá dentro do viveiro aqui O filhotão da inglesa Encontrei ele no piso Já os outros estavam batendo nele E eu tive que fazer Essa separação Se eu deixasse aqui ia acabar morrendo Como vocês também eu mostrei A inglesa tava batendo nele Olha lá o filhotão já Então nossa criação tá aí Tá saindo Com a remessa aí De filhotes Tem um Tem um, dois, três Quatro Cinco Ainda tem mais três ali Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vai ser em torno de onze a doze filhotes Nessa ninhada aí que eu tirei Né? Então foi uma ninhada boa Foi uma ninhada até boa Como eu disse pra vocês Quem vai começar a criar periquito Se planeje Porque a criação Quando você encontra Gente É O casalzinho certo O casalzinho reprodutor É uma ninhada atrás da outra Né? É uma ninhada atrás da outra Ainda não soltei o nosso machinho Ada Porque eu quero muito Esse machinho Ela tava cruzando com ela Tirou um verde comum Então assim Eu vou Quero deixar esses dois aqui Formar casal Pra ver o que vai sair Né? É o machinho que chegou recente Né? O machinho chegou recente Aqui na criação Né? Ganhei de presente ele E eu quero muito Que ele cruze com ela Né? A irmã dela A irmã dela Tá com o Ada Né? Coloquei o Ada Com a irmã dela Essa que tá em cima da caixinha E eu acredito que Logo logo Ela vai tá cruzando Ó o jeito Ela já tá entrando na caixinha Que era da inglesa Ó Espero que esse machinho Consiga galar ela Pra gente tirar Uns filhotão aí Eu quero tirar filhotão aí Como eu disse pra vocês Né? Casal aqui Tem uma hora que eu formo com um Formo com outro E o interessante da criação De periquita australiana É isso É a variedade de cores É a mutação Eu não tô fazendo projeto Né? Aqui eu tô fazendo É aleatório Eu formo com um Formo com outro Não tô olhando questão de pena Né? Porque tem gente que faz por isso Sabe? Coloca pena tal Com pena tal Que vai dar isso Não Eu tô cruzando aleatório Eu gosto das cores Da árvore Eu vou e tento formar o casal E tento ver o que vai sair Né? O bom O bom da criação é isso É É você ficar curioso Né? É você ficar Sem saber o que vai sair Né? Eu pensei que aquela fêmea com ada Ia nascer um monte de aves Diferente com ela O ada e ela Nasceu um verde comum Ali o verde comum Já esse casalzinho ali Esses dois aqui Eu pensei também que ia sair Né? Umas cores normais aí Aí saiu aquele Aquele amarelinho Tá parecendo ser ada Ele Né? Aquele lá do canto Ele é amarelo Tem um peito verde As costas verdes Então aí Ó O bom da criação do periquito É isso Que você Consegue tirar uma variedade GV Porque não faz arco-íris Né? O projetinho arco-íris Por que, gente? Porque não tem Assim Eu mesmo É... Não gosto de estar Reservando as aves Né? Reservar em gaiola Eu tô na verdade Acabando a criação em gaiola Só tem a lutina Né? Por enquanto Só tô com a lutina E com o ada Né? E a fêmeazinha lá Só tem os dois E a inglesa Né? Em gaiola Eu tô acabando a criação em gaiola Eu quero criar realmente Em colônia Eu quero deixar as aves em colônia É engraçada a diversão aqui A variedade Né? Ainda quero comprar muita caixa Né? Eu quero colocar a caixa aqui Quero colocar as caixas aqui em cima Depois eu vou me organizar direitinho Né? Quando eu tiver com a criação boa mesmo Vou me organizar Pra eu começar a encher de caixas Né? Dá um tempo, né? Comprar aves Como eu falei Só tá faltando mesmo Comprar duas calopsitas Não Comprar um macho de calopsita E dois agapornos Pronto É o que a criação tá faltando Pra ficar completa no momento Né? Tá faltando um macho de calopsita E dois agapornos E pronto Aí eu quero agora investir Na questão estrutura Né? Aumentar o número de caixas Né? Tirar essas pranchas daqui E colocar só caixas aqui Né? Comece a organizar Quem sabe futuramente aí Um canário belga Né? Um casalzinho canário belga Pra ficar lá no nosso viveiro de variedades Que eu vou até dar uma passadinha lá Então aqui tá bem organizado Os filhotão tão saindo O periquito inglês Eu tô achando que vai ser filho desse garotão aqui Pela cor E a penagem dele lá Tá? É praticamente É mesmo que tá vendo ele As penas dele, né? É... Se for realmente Foi muito bom Né? Pelo tamanho dele Pelo tamanho da mãe Vai sair uma ave de porte Né? Futuramente eu vou estar soltando novamente Né? Vou deixar um período de descanso Lá na fêmeazinha E vou estar soltando novamente com ele Pra gente aproveitar Né? E tirar mais filhotos aí Né? Espero que venha fêmeas Que é muito bom as fêmeas É mais fácil de cruzar as fêmeas Com os australianos Né? Dá uma passadinha aqui Nas outras baias Né? Aqui ó Tá nossos agapornos No momento tem quatro Ó, cada tem dois ali Dois lá Ó, já tá entrando no rinho aí Então É... Futuramente eu quero comprar mais dois Pra fechar a minha criação de agapornos, né? Quero ficar com seis aí Dentro da criação E tá bom Né? Deixar ver se sai alguma coisa Né? E aqui eu tô precisando apenas de um machinho Né? Um machinho de calopsita Né? Aqui com certeza é uma fêmea Já botou ovo Aqui com certeza é um macho E lá eu tava achando que era um macho Mas só que não Eu acredito que vai ser uma fêmea mesmo Né? Ela então tá precisando apenas de um macho Aqui, né? É... E quem sabe aí eu queria também Ver se eu conseguir um casal Um casal de canário belga Pra gente soltar aqui dentro desse viveiro Também seria interessante Né? Pra nossa variedade E também os mandarins tá aí Tem duas fêmeas e dois machos Né? Se eu encontrar depois aí Não tá fácil encontrar aves assim Não tá fácil O rapaz lá Passando a casa de ração Esses dias Dizem que não tá fácil Não tá tendo É... Oferta, né? Pra o povo ir vender É... Acredito que pelo preço da ração Né? Ultimamente Esses últimos anos aí O preço da ração só subiu E a criação diminuiu É... Mas eu tô percebendo Esse casalzinho Esse branquinho E aquele que tem a asinha meia branca Ó... Esse machinho aqui Eles tão levando o capinho Lá pra dentro do ninho Eu já mostrei um vídeo anterior Nessa caixinha O outro casal também tá reentrando nela Ó lá Ó a fêmeazinha O outro E eu vejo que ela fica um pouco Meio inchadinha Assim, meio fofa Às vezes eu penso que é o frio Né? Que é da chuva E também pode ser Ó quem tá aqui Ó o manso é ela Às vezes pode ser da chuva E também às vezes é por conta do Que a fêmeazinha fica choca, né? Aí eu já peguei Elas colocando capinha aqui A fêmeazinha branca Ó, catando Ó Ela tá catando uns capinzinhos E levando Lá pra dentro do ninho Né? Então possivelmente Pode ser que saia, né? Os mandarins Pode ser que dê certo E que logo logo Venha Filhote aí Pra gente aumentar Nossa criação O mandarim Pelo que eu andei pesquisando Ele não é tão difícil A criação de mandarim Não é tão difícil Né? Mas se você botar uma quantidade aí Né? E que der certo O casalzinho casar O problema, gente Da criação É só você casar os casais Né? Já tá dizendo Casar os casais Né? Depois que Que É Você consegue formar Oxe, vai embora a criação Não demora não Aumenta rápido É E aqui eu tô achando assim Tá Tá dando certo Eu vejo Às vezes os machinhos Ficam um espantando o outro Quando chega perto Da Das Do Como é Dos ninhos Que eu botei de cano Ainda quero botar mais Aqui Eu quero encher essa parede Aqui, ó Encher Quero colocar Daquele outro Ninho Também futuramente Quero colocar nessa parede Os outros ninhos Chumbar aí Bem direitinho Que eu quero colocar Eu tenho o plano de colocar Canário Belga ainda aqui Nesse viveiro Só que a gente vai fazer Isso aí durante o ano Né? Não vai ser do dia pra noite Vamos fazendo aos pouquinhos A gente chega lá, né? Quem diria Quem diria que um dia Eu ia construir esse viveiro Também, né? Pra quem tá chegando agora Foi um viveiro aí Que eu fiz, ó Olha o tamanho do viveiro aí, ó É um viveiro muito grande Né? É um viveiro grande aí São baias de dois E baias de um metro Que eu fiz, né? Fiz duas baias de dois metros E uma de um E dividi em quatro, né? Esses dois aqui São menores E os dois do canto Maiores Então aqui Quem tá chegando agora Esse viveiro aí Eu passei Acho que em um ano Há dois anos Juntando dinheiro Né? Ganhava do YouTube E juntava Não gastava E até que fiz esse viveiro Eu gastei em torno De quase dois mil reais Nesse viveiro aqui Né? O material eu peguei Mesmo naquele tempo Do material caro Mas graças a Deus Deu certo Né? Passei esse tempo aí Juntando E consegui Realizei meu sonho Fiquei satisfeito E graças a Deus Tá aí Agora nós estamos Todo vapor Colocando aí Gerando mesmo Né? E como eu falei Falta apenas uma calopsita Pra completar aqui Um machinho Quem sabe Aqui nesse viveiro Um casalzinho De canário belga Pronto Fecha esse viveiro Esse viveiro aqui Tô pensando em mais duas Agapones Fecho ele Esse daqui É um incógnito ainda E lá os periquitos Né? Querem encher Tá faltando aqui Simplesmente só encher Periquitos já tá bom Né? Já tem uma quantidade grande As caixinhas tudo saindo Aqui só tá faltando mesmo As caixinhas Pra nós completar Pronto E o nosso viveiro aí É só reproduzir E só sucesso Só correr pro abraço Então meus amigos Pra gente encerrar o vídeo Né? Quero deixar aquele velho convite Pra você que gosta do GV Que acompanha direto Mete o dedo no like Deixa os comentários E eu só tenho A agradecer A todos vocês Que tão aí Acompanhando o canal do GV E pra você Que caiu de paraquedas Que ainda não faz parte Da família do GV Quero tá deixando Um convite aí Pra você A vir conhecer O meu trabalho E se possível Nos ajudar a bater Os 18 mil Deixando aquele like E se inscrevendo no canal Pra gente Pra fortalecer Né? Olha quem veio aqui Pra perto da gente É até mansinha gente Essa caloxi Tá aqui Pra comprar recentemente Ela não tem medo não Ela é bem mansa Né? Então é isso daí gente Né? Um pouquinho da minha criação Pra vocês aí Né? Próximo vídeo Eu quero tá atualizando lá O... Os filhotes da Lutina Bora ver se ela realmente É uma boa mãe Se ela tá cuidando direitinho Mostrar pra vocês O desenvolvimento Do filho dela O da inglesa Eu vou... Não vou mexer na gaiola agora Vocês vão segurar um pouquinho Eu vou esperar Ele tá saindo da gaiola lá Da caixinha Pra eu poder mostrar pra vocês Eu não quero tá Atrapalhando Ela tá cuidando bem Vamos deixar ela bem à vontade lá Então meus amigos Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir